Ok, certo, certo, certo. Essa música, originalmente, é do Brown Eyed Girls, só que esse é um cover feito pelos meninos do Kids of Life. Certinho, certinho, certinho. Sim, Alison, sim. Mas não tenho confirmação ainda que eu vou poder ir pro show, porque, infelizmente, a grana é curta. Bora lá. Bora lá, gente, para Kids of Life cantando 60 Cents. Tá, não temos a legenda em inglês. Boa, Anu. Boa, Anu. Boa, Anu. Boa, Anu. Boa, Anu. Boa, Anu. Boa. Boa, Anu. Boa. Boa. Cara, esse grupo é muito bom, velho Tá certo que o arranjo ajuda muito, a música original E aí, Júlio 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 Por favor, Deus, por favor, Deus Tem, caralho Tem sim, tem no Spotify Caralho, vamos Porra, tá no Spotify Porra Vitória Vitória Ai, Deus do céu, obrigado Que obra de arte Esse grupo é uma obra de arte Esse grupo é uma obra de arte Gente, parece o som do alarme do treinamento que fizeram na fábrica Quando tiver incêndio, isso é um elogio Ai, caramba, velho Que negócio bom na porra, velho A Bela é insana, velho A Bela é insana A Bela é insana Ela é insana É a melhor vocalista dessa quinta geração Eu odeio chamar de quinta geração Odeio falar que já começou a quinta geração Mas tá todo mundo falando Então eu tinha que entrar no meio dessa bosta Ela é a melhor vocalista da quinta geração, pô Ela é insana Ela é insana, cara